Preparem os corações pra ver a nova estampa, nova pra mim, é claro, porque faz parte da coleção da Úrsula Beltrame A Úrsula Beltrame, que é uma marca, sim, que eu acho que ela tem um super bom gosto, e eu vou mostrar pra vocês O que tá essa estampa? Não, se não é maravilhosa Eu hoje coloquei com essa bota, porque, claro, eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer algumas coisas necessárias E com essa cacharrel preta, que eu acho que fica super legal, uma peça mais fechadinha Mas eu usaria ela também, vocês vão me ver muitas vezes aqui com ela Com uma camisa de jeans amarrada, com uma t-shirt, com o tênis, no verão, com uma rasteirinha Eu gosto de roupas assim, que eu possa multiplicar Coloca uma jaquetinha, um blazerzinho, que tu tá pronta e tá super confortável Olha aqui, adorei, adorei, a Úrsula arrasa sempre